Dois homens morreram, viu, depois de trocarem tiros com policiais militares no setor solar Vili, em Goiânia. Eles teriam roubado uma casa no bairro e confrontaram a polícia durante a fuga. Um terceiro suspeito, menor de idade, foi apreendido. Todos os objetos roubados foram devolvidos aos proprietários. E ainda um homem foi preso e três menores foram apreendidos, suspeitos, de furtarem uma loja em Tumbiara. Segundo a polícia civil, eles teriam furtado o local de madrugada e o dono só teria percebido de manhã, quando chegou para trabalhar. A gente vê as imagens aí. Todos os objetos foram devolvidos ao proprietário do estabelecimento. É uma covardia, né, porque em época de pandemia, comerciantes que foram tão sacrificados, um trabalhador, um pai de família sendo vítima aí da bandidagem, tudo foi flagrado, já está nas mãos da polícia. Olha a polícia desbaratando aí, garimpo ilegal, hein? Oito pessoas foram presas, suspeitas de garimpo ilegal em Pires do Rio. Os envolvidos foram flagrados em uma balsa ilegal no Rio Corumbá, importante Rio, hein? Os suspeitos foram conduzidos à Polícia Federal. E olha só esse caminhão carregado com botijões de gás que capotou na Geo 070, próximo a Itaberaí. Os bombeiros foram acionados para resgatar o motorista e recuperar a carga transportada. Ninguém ficou ferido e a pista já foi liberada ao trânsito. Carro bate em moto em um cruzamento na Avenida Universitária em Goiânia, segundo a Delegacia de Trânsito. A motorista disse que se distraiu com o GPS no momento em que atingiu o motociclista. A vítima sofreu lesões graves na cabeça e foi levada ao Hugo. A pista foi liberada para o trânsito. Mais uma vez o alerta, gente, por favor, não se distraia com o celular, com o GPS, com qualquer aplicativo. O trânsito é coisa séria. Você está colocando em risco a sua vida e de outras pessoas. Olha, uma carreta tombou e um caminhão saiu da pista depois de baterem na BR-153, próximo de Charaguá. Segundo os bombeiros, o motorista da carreta ficou preso às ferragens. Ele foi retirado e encaminhado para o Hospital Estadual da cidade com suspeitas de fraturas. Os ocupantes do outro veículo não sofreram ferimentos.